Pronto aí, ver se o vereador tá me ouvindo aí, vereador? Tá me ouvindo bem aí? Tá bom de altura? Tá bom de altura? Então tá certo, vamos lá conversar. E pra você que tá nos acompanhando aí pelas redes sociais, pra você que tá no dia 1 aí na Rádio Cidade 91.1, pra você que tá nos acompanhando também pela Rádio Cidade Web, né? Eu estou aqui já recebendo aqui com muito carinho, seja bem-vindo. Além de vereador, né? Pré-candidato à Prefeitura Municipal e eu quero que fique à vontade aqui na Rádio Cidade, como se fosse sua casa. Como é que tá o nobre vereador e pré-candidato? Bom dia, Val. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês, conversando com todos vocês através da Rádio Val. E falar que só esse ano, acho que já é a segunda ou terceira, é a terceira vez que eu venho aqui. E é um prazer sempre estar aqui na rádio de vocês, estar aqui pra nós interagirmos, não só com você que é o apresentador do programa, mas com o próprio público de Grajaú no geral. Bom, mas não é só você que tá vindo aqui. Quando você vem aqui é porque alguma coisa é importante. Pode ter certeza que a gente só chama quando é importante. E você tá aqui porque o momento é importante. A gente tá sabendo que você colocou seu nome à disposição. Teve aqui o presidente da Câmara, doutor Eduardo, ele até falou os nomes lá da Câmara que foram colocados à disposição. E você é um deles, né? E antes da gente entrar no método da questão de pré-candidato, por que você entrou, quero saber como é que você tá pessoalmente, como é que tá o vereador, tá viajando, o que é que você tá fazendo esses dias? Paulo, nós estivemos essa semana que passou lá em São Luís, sempre atrás de angariar recursos, atrás dessa peregrinação, atrás de melhorias pra população de Grajaú. Nossa intenção como político de mandato, sempre quando nós vamos em São Luís, que nós vamos procurar um deputado, procurar o governo do estado, é pra sempre tentar trazer melhorias pra cá, pra Grajaú. E assim nós, dessa vez que fomos, conseguimos também. Até falei na rádio, segunda-feira, na sessão da Câmara, que é transmitido pela rádio, o que nós conseguimos nessa nossa viagem semana passada. E sempre o político quer estar no meio político, né, Val? Se ele não estiver no meio político, às vezes a cidade não é tão lembrada quando nós estamos lá presente. Muito bem. E como é que tá você, transitando bem lá dentro da política lá em São Luís do Maranhão, lá na capital maranhense? Val, nós temos muitos amigos, nós temos aí os deputados a qual nós apoiamos, né, na eleição de 2018, a qual a população de Grajaú conhece bem, que foi o deputado estadual, o deputado Otelino Neto, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a qual, semana passada, quero lhe parabenizar novamente, o deputado Otelino, que, vossa excelência, assumiu o governo do estado por dois dias. foram poucos dias, mas foram dias muito intensos, e a qual eu tive o prazer de estar lá em São Luís e fazer uma visita de cortesia lá no Palácio dos Leões, e ao mesmo tempo, sempre pedir, pedir algo para o povo de Grajaú, porque quando o vereador Marquinhos vai lá em São Luís, vai lá em secretarias, ele vai nem para pedir benefício para ele, não, o voo é para pedir São Paulo Sartesianos, para a população de Grajaú, para a zona rural, que tanto necessita, são kits de irrigação na SAF, são melhorias na SAF também, como mais sementes, enfim, projetos dentro da Secretaria da Mulher, que Grajaú, nós não temos nem mulheres lá na Câmara, do eleito, mas tem de ter alguém para representá-la, e eu gosto de tomar a frente, entendeu? e pedi sempre essas melhorias. Enfim, nós temos o deputado Otalino, a qual nós apoiamos, nós temos o deputado federal André Fuca, que também nós apoiamos, e temos outros amigos também, temos o Márcio Gerri, que é próprio amigo nosso também, tem outros deputados, enfim, tem vários deputados, a qual, deputados que são meus amigos até da época de colégio, são amigos meus de colégio em São Luís, da mesma faixa etária, enfim, nós temos muitos amigos, e com certeza, nós iremos conseguir trazer o de melhor para Grajaú, para o povo de Grajaú, para ajudar a solucionar os problemas que a nossa cidade tem, que são bastante. E como é que está você com o governo do estado, tem afinidade? Está boa? Está boa, está boa, nós temos uma ligação aí, através do deputado Atalina, através do seu grupo político, através das suas secretarias, do deputado federal, André Fuca, nós temos essa ligação com o governo do estado, com o governador Flávio Dino, eu também quero desejar aqui, sempre melhoras na nossa gestão, no nosso estado do Maranhão, principalmente em Grajaú, que o Flávio Dino já vem trabalhando muito pelo estado, por nossa Grajaú, e com certeza irá trabalhar ainda mais, ao longo desse último mandato, que está por vir, que esses últimos quatro anos, já tem só cinco meses do último mandato, ainda tem mais três anos, e sete meses, para trabalhar muito pelo povo do Maranhão, pelo povo de Grajaú. Ô Marquinho, vereador, você é formado em odontologia, sou dentista de profissão, profissão, e vou entrar nesse caso, porque eu ainda vou perguntar, você nasceu aqui em Grajaú mesmo? Uau, eu só não nasci em Grajaú, porque naquela época, minha mãe tinha ido estudar em São Luís, tinha se formado, e ela ainda estava morando lá, estava acabando de se formar, eu só nasci lá, mas com meses de vida, eu voltei para cá, porque meu pai já estava morando aqui, meu pai era funcionário do Banco Brasil, conquistado, e já estava morando aqui em Grajaú, Grajaú terra da minha mãe, terra dos meus avós maternos, dos meus tios, que vocês todos conhecem, que a população de Grajaú conhece, meu tio José Jorge, meu tio Evandro, meu tio Hamilton, meu tio Ornelinho, e minhas tias, meu tio Antônio Carlos, que já não está mais entre nós aqui, e minhas tias, que hoje moram em São Luís, mas nossa família genuína, Grajaúense, a família Jorge, é a família do meu pai, meu pai que não é, está aqui de Grajaú, mas nós costumamos até falar, na família da minha mãe, que meu pai é mais Grajaúense, do que todo mundo aí, porque ele veio morar aqui, muito novo, e aqui ele ama a cidade, está aqui até hoje, e por isso, nós só não nascemos aqui, mas minha vida toda, foi aqui em Grajaú, aqui a população mais velha, toda me conhece, morava ali, próximo ao meu avô, na rua Patrocínio Jorge, ali eu cresci, até 7, 8 anos de idade, depois fui morar, na atriz dela, na rua Pedro Lopes, ali onde que é casa, até do meu tio José Jorge, hoje ali na atriz dela, e de lá, eu fui morar na rodoviária, e hoje eu constituí família, me formei, tive a oportunidade de trabalhar fora, já trabalhei em muitas outras cidades, inclusive lá na capital, mas voltei para a minha terra, porque aqui eu tenho certeza, que eu posso contribuir ainda mais, eu estando aqui, posso contribuir ainda mais, com a população Grajaúense, constituí família, aqui eu moro, aqui eu quero que meus filhos morem, entendeu, aqui meus filhos estudam, aqui meus filhos nasceram, eu sou tão assim, Valcun, um filho nasceu no hospital Santa Neuza, e outro filho nasceu no hospital São Francisco, para a gente poder contribuir, com a saúde pública no geral. Certo, então nesse caso, você é um Ludo Vicente Grajaúense, nasceu em São Luís, mas meu torrão é aqui. Só nasci, vim com 2, 3 meses de idade, então, vim muito novo, que naquela época, a gente sabe como era, como era o sistema de saúde, só tinha um hospital, só tinha 2 médicos na cidade, 3 médicos, inclusive um era o meu tio Zé Jorge, e minha mãe, estava se formando lá, tinha acabado de se formar, ainda estava trabalhando lá, e ela me teve lá, mas, quando eu nasci, já está, a mudança dela, já estava até toda, para cá, para Grajaú, meu pai já tinha mais de ano, que morava aqui, uns 2 anos, que morava aqui na cidade, eu vim para a minha terra, até porque aqui, eu amo Grajaú, eu cresci aqui em Grajaú, e aqui é a nossa cidade, igual eu falo no meu discurso, aqui é a rica pérola do Maranhão, e cada um de nós, que ajuda com a sociedade Grajaú, faz parte dessa pérola, que brilha a cada dia. Eu sempre escuto lá, você fala sempre da pérola do Maranhão, essa rica pérola do Maranhão, mudando aqui para a gente falar, você é de uma família, a maioria médicos, melhor, da área de medicina. É, da área de medicina, Val, tanto da família da minha mãe, que tem, meu tio Zé Jorge, tem meus tios, meu tio segundo, que são primo, e um é primo e cunhado, meu tio Zé Celso, que é aqui de Grajaú, bem conhecido, meu tio Dr. Zelói, que já trabalhou aqui, na década de 80, final da década de 70, e tem meus primos, essa geração nova, que tem o Dr. Evandro Júnior, tem meu irmão, que é médico, o Dr. Fernando, e tem o Dr. André, filho do tio Zé Jorge, tem o tio Zé Jorge, tem outro filho também, o José Eduardo, que faz medicina também, enfim, tem tanto da família da minha mãe, tem muitos médicos, como na família do meu pai, que meu pai, a família dele, uma parte mora aqui no Maranhão e outra no Rio de Janeiro, que meu pai é carioca, só nasceu no Rio de Janeiro também, criou aqui no Maranhão, mas lá ele tem dois irmãos médicos, tem pai médico ainda vivo, enfim, temos primos, tem um primo lá no Rio de Janeiro, que são médicos, enfim, é uma família que, que de muitos médicos na família, mas eu fiz a odontologia, até porque, minha mãe é dentista, de profissão, eu quis fazer odontologia, por olhar ela sempre trabalhar, eu gostar da profissão, e já trabalhei muito na minha profissão também. E você tem na sua família juiz também, né? Temos, temos minha irmã, é formada em Direito, é juíza, sua irmã é juíza, né rapaz? É juíza, minha irmã doutora Ana Beatriz. Uma família muito bem conceituada, em todo, a sua irmã, sua irmã que é juíza, mora em Imperatriz? Moro em Imperatriz, a qual a Ana Beatriz é muito conhecida, aqui do povo grajaúense, porque ela cresceu aqui em Grajaú, estudou no antigo colégio Bandeirante, que hoje é o Leivino, e a reunida ali na Trisdélia, estudou no Santo Antônio. A Ana Beatriz tem muitos amigos, muitos amigos aí de infância, aqui, e ela gosta sempre de estar aqui, quando tem um feriado, um final de semana prolongado, ela vem pra cá, porque aqui é a sua terra, né? Aqui a Ana Beatriz, cresceu aqui, estudou, e, pelo destino, ela já até veio como juíza aqui, substituir, assim, passar poucos dias na comarca, mas nunca teve a oportunidade de ser realmente juíza, aqui em Grajaú, tenho certeza que ela contribuiu muito com a sociedade de Grajaú. Ela não vem a ser juíza em Grajaú, porque ela não quer, ou porque depende da... Oval, porque as comarcas, a comarca que ela, que ela hoje, ela está, ela já passou até do nível da comarca de Grajaú, já está numa comarca mais avançada, que ela já tem bastante tempo aí na magistratura, e eu acredito, eu não sei muito desses trâmites aí jurídicos, mas que ela vá mais pra frente ainda. Eu estou entrando nesse mérito aqui porque a gente sabe que você tem família, né? E a maioria, como você falou, da área de medicina, mas tem uma juíza também, e tem você que é político, né? E você entrou na política jovem, né? Isso, Val, eu entrei em 2012, né? Nós pegamos aquele... Eu vinha trabalhando na época, trabalhando partida, a qual fazia parte, na época, e nós emplacamos aí naquele... naquele movimento de mudança, de querer colocar a gente no poder, e conseguimos na época, a qual eu apoiei o... o Otçuca, que ele se tornou prefeito naquela época, a qual até uma parte da minha família nem votou toda com o Otçuca, porque tinham alguns tios meus ligados ao candidato da época, que eram muito amigos de... também de infância, né? Do doutor João Pedro Arruda, e na época eu apoiei o... apoiei o Otçuca, embarcamos nesse projeto da mudança, e conseguimos, tivemos êxito, a qual cheguei a ser secretário municipal de saúde, por de janeiro de 2013, a março de 2016, e demos a parcela de contribuição com a sociedade Grajaú, igual eu já falei, o que nós fizemos, que deixamos de fazer, e sempre, com certeza, que sempre estamos aqui para colaborar, ainda mais com a população grajaúense. Pois é, nós temos uma parte que você falou, que é uma parte muito importante, inclusive você ganhou a confiança, quer dizer, você foi o homem de confiança nessa área da saúde do governo Otçuca. Você fez tudo o que você queria, ou você queria fazer mais, ou por que você não fez mais, se fosse possível? Noval, na verdade, quatro anos para uma gestão, que queira trabalhar, igual nós estávamos trabalhando na saúde, é muito pouco tempo, não dá para concluir tudo, a qual você planeja. Inclusive, tiveram, vou dar um exemplo aqui, a reforma do Itamagorá, acabou a conclusão dela, acabou agora no passado, mas foi projeto que começou com a gente, por quê? Porque não teve tempo, mas mesmo assim, construímos quatro unidades básicas de saúde, demos início a vários outros projetos, dentro da saúde, implantamos mais de dez equipes de estratégia de saúde da família, equipe de saúde bucal, laboratório regional de pró-cidentário, equipamos a SAMU, ampliamos o prédio da SAMU, enfim, aqui, se eu for falar da saúde, vamos falar muito mais, mas a gente fica àquela ponta de querer fazer mais, e se eu tiver a oportunidade, o povo de Grajaú me dando a oportunidade de chegar à prefeitura, nós iremos fazer muito mais pela saúde de Grajaú, inclusive, colocar a hemodiálise aqui em Grajaú, porque nós sabemos da carência do pessoal que precisa, entendeu? E Grajaú seria um polo para Itaipava, Gene Papo dos Veira, Formosa, próprio, próprio sítio novo, Arame, Barra do Corda, que não tem hemodiálise em Barra do Corda, Então, Grajaú comporta o serviço de hemodiálise, e Grajaú comporta também a nossa tão sonhada UTI, Unidade de Terapia Intensiva, a gente iria fazer uma parceria junto com o Governo do Estado, que o Governo Federal iria implantar essa UTI aqui, porque a gente convive diariamente, vê que muitas pessoas estão necessitando de UTI, às vezes estão indo até a óbito, por causa de falta dessa UTI aqui em Grajaú. Hemodiálise, Hemodiálise é o que o pessoal sai aqui. Eu estou precisando, a demanda aqui é alta para cá, para a região? Muito alta. Aqui em Grajaú tem mais ou menos umas 60, 65 pessoas, que fazem daqui de Grajaú, hemodiálise semanal na Imperatriz. Semanal? Semanal. Vão três vezes por semana. Nossa, 60 dias. Um ano que vai segunda, quarta e sexta, outro terça, quinta e sábado. Você chegou a acompanhar isso de perto? Acompanhei de perto, a qual fui secretário, eu tenho conhecimento, a qual nós implantamos também a ajuda de custo, o pessoal que faz hemodiálise, quando nós éramos secretários do municipal de saúde, fomos nós que implantamos aqui em Grajaú, essa ajuda de custo. É uma forma de minimizar esse deslocamento, esse gasto com alimentação e tudo. Mas é muito sofrido para essa população, Vão. Então, aqui em Grajaú já comporta um serviço desse. Entendeu? E a UTI a gente vê diariamente aí, o pessoal faz pedidos, liga para a rádio, como vocês sabem, o povo desesperado. Quando tem alguém prezando, fico ligando, vereador, me ajude. Não serve para mim não, ligo para todos os vereadores. E quando a gente consegue dar parcela nossa de contribuição para ajudar, nós ajudamos. Sempre estamos ajudando aí quem necessita. Entendeu? Mas, não é um sonho inalcançável, é um sonho alcançável. Basta ter a pessoa certa para colocar essa UTI aqui em Grajaú e eu tendo a oportunidade de me tornar prefeito da minha terra, com certeza nós vamos colocar na saúde a tão sonhada UTI aqui em Grajaú. Muito bem. Nós estamos falando, você mexeu com a Secretaria de Saúde, de uma área muito nobre. É uma área muito, também, que eu te digo, muito complicada, porque qualquer coisinha o pessoal está denunciando, está reclamando. As reclamações que vão, que chegam hoje na rádio, que chegam na Câmara Municipal de Vereadores, que chegam até o próprio prefeito, elas são recorrentes de quê, vereador? Por quê? Olha, Val, eu, como da área da saúde, como militante do Serviço Público de Saúde, entendeu? Eu vejo que Grajaú decaiu bastante a saúde. Mas eu estou vindo aqui para criticar. A demanda da saúde sempre vai existir. Vou usar aqui uma frase do ex-prefeito Peratriz, Sebastião Madeira, a qual, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, nos primeiros dias de janeiro de 2013, estive numa reunião com ele, ele falou assim, meu filho, saúde é assim, quanto mais você investe na saúde, maior demanda gera. Então, quanto mais investimento, a demanda irá aumentar ainda mais. Por quê? Porque a saúde, a gente sabe, é um leque muito grande que sempre precisa de algo melhor no município para atender a demanda da população grajauense. Certo. Mas o município do Grajau, aqui nós temos aqui o hospital, como o HGG, que é o hospital da sua família, que é o Santa Neuza, e temos um hospital que está funcionando em caráter particular. É isso? É caráter particular? Na verdade, aqui temos dois hospitais particulares, que é o hospital Santa Neuza e o hospital São Francisco, conveniado com a rede SUS. Ah, tá, muito bem. São prestadores de serviço por SUS e temos o hospital do Estado, que é gestão do Estado, que é 100% SUS. Então, o que tem de fazer para melhorar o serviço de saúde aqui em Grajau? Realmente definir o que cada hospital desse fará na rede SUS, quando nós éramos secretário municipal de saúde, nós já tínhamos deixado bem definido, isso aí temos que redefinir novamente e botar qualidade. Não é interessante ter só o serviço de saúde, falar assim, ah, está tendo serviço de saúde, está tendo médico, está tendo... Mas tem de ter qualidade, tem de melhorar a qualidade. nós iríamos partir, se nós tivermos continuado aí com a gestão da prefeitura, que tivesse que continuar na Secretaria de Saúde, nós iríamos partir para qualificar os serviços, para colocar qualidade nos serviços, para Grajau se tornar realmente uma referência na saúde, não só para essas cidades, circunvizinhos, mas para todo Maranhão. Sim, muito bem. E você tratando isso aqui de UTI, né? É, Marquinho, Dr. Marquinho, né? Falando de UTI aqui, todo mundo fala em UTI, né? Muito, todos que vieram aqui falaram se tratou desse assunto, que é um assunto que realmente todo mundo pede. quanto custaria para o governo do Estado, acho que isso depende do governo do Estado, não? Ival, o problema não é só... Ou é federal? Não é só montar a UTI, porque tem que montar a UTI, tem que ter o corpo clínico. Isso aí é um conjunto, entendeu? Entre governo federal, porque tem verbas do recurso federal, do recurso estadual e do município. A saúde, Ival, ela é tripartite, três partes, que tem que ser município, Estado e governo federal. Cada um se ajudando aí, de mãos dadas, recursos dados, para poder colocar essa demanda para funcionar na cidade. Pois é, isso que eu queria saber. Você mexeu na área aí e você falou em dificuldades ainda há pouco. Por que tanta dificuldade, já que Grajaú nós temos esses hospitais, mas você sabe que nós temos a distância também, tanto daqui para Imperatriz, como daqui para São Luís, tudo é muito longe, né? A própria Simone falou aqui a respeito aqui. Não, mas mesmo se tendo uma UTI em Grajaú, se ela estiver lotada, ela tem que ser feito um roteiro, como é que chama o nome aí? É porque, na verdade, quando você disponibiliza um leito de UTI para o SUS, você fica na rede SUS, quem comanda é a regulação médica. Não pode ficar, por exemplo, está o leito lá vazio, uma pessoa aqui na cidade vizinha precisando e guardar o leito por causa, por exemplo, que venha ocorrer um acidente que em Grajaú, uma previsão do acidente, entendeu? Uma suposição. Saúde não é assim, tem todo um sistema, um trâmite da regulação médica, enfim, quando coloca o serviço desse de saúde para funcionar, você coloca para todo o serviço SUS. Tá certo, então vamos, já já nós vamos entrar no mérito da questão do Marquinho pré-candidato, você está falando de conhecimento do que você já foi, secretário de saúde, né? Você achou ruim trabalhar, difícil trabalhar na saúde não? Não, Val, nós temos uma equipe, eu montei uma equipe muito dedicada, a qual nós reunimos na época constantemente, nós se debruçamos e trouxemos muitas melhorias aí para a população de Grajaú. Quando vem um ou outro querer criticar, a gente sabe, faz parte da política, as críticas. Quem às vezes está no mandato, quer criticar o que passou para querer justificar o que não está fazendo na saúde, enfim. Mas eu acho isso normal, levo com naturalidade, me coloco à disposição do secretário atual, do prefeito atual, para quiserem debater saúde pública comigo, já convidei para ir lá na Câmara ou em qualquer lugar, nós estamos aqui. Independente de partidarismo político, Val, nós queremos é contribuir com a sociedade de Grajaú. Certo, vamos lá. E como é que está a saúde hoje em Grajaú? Você que já esteve à frente, como é que está a Secretaria de Saúde do Grajaú nesse momento? Bom, eu não tenho muito conhecimento de como a Secretaria de Saúde está nesse momento, porque não estou inserido lá, apesar de ser vereador, mas eu acompanho, igual todo mundo acompanha, acompanho fiscalizando, enfim. A pergunta quer saber como é que você está acompanhando e como você vê. Ela diminuiu muito de como nós deixamos aí. Não teve evolução nos serviços. Enfim, acredito que com uma mudança ano que vem as coisas irão voltar para o rumo certo, mas, mesmo assim, se o secretário atual, prefeito, quiser realmente trabalhar, basta ele procurar as pessoas corretas, entendeu? Que o serviço volta a andar com muita dificuldade, porque quando o serviço, se acabam os serviços de referência que tem, até para reestruturar novamente, Val, demora muito, né? Então, o Grajaú precisa reestruturar novamente a saúde e colocar para andar no caminho correto, em cima da linha do trem, em cima dos trilhos, para poder continuar a evolução, a qual já foi começada aí em 2013. Tá certo. Então, tá aí, nós falamos da saúde, agora eu vou perguntar para o amigo aqui, né? você é pré-candidato? Bom, isso é mais do que natural, sou vereador de dois mandatos, sou de uma família na qual já tive meu tio, doutor Zé Jorge, ex-prefeito da cidade, prefeito de 1976 a 1982, então, nós já demos uma parcela de contribuição lá atrás, eu acho que nada mais justo do que dar novamente essa parcela de contribuição para a sociedade de Grajaú. Temos meu tio Evandro que foi vereador vários mandatos também, já estou no segundo mandato de vereador e na política assim, quando a gente chega num cargo de vereador, a gente almeja outro cargo, almeja algo maior, porque se fosse para ficar só como vereador, eu acredito que não tinha por que a pessoa ficar só como vereador, ela tem de contribuir como vereador no legislativo, mas pensar sempre no futuro, e até por isso que nós somos aí pré-candidato, nós trabalhamos aí para poder levar nosso nome a cada um de vocês, população de Grajaú, através, principalmente através das ondas do rádio, viu Val, que elas chegam aí... Estamos bem longe, né? Estamos bem longe, chega em todo o município, nos povoados, chega até nos grajaúenses que moram fora, e nós estamos contribuindo com a sociedade de Grajaú para nós chegarmos à prefeitura, para nós melhorarmos o que tiver de ser melhorado. Muito bem, né? Não posso chegar aqui para vir só criticar, porque toda gestão que passa, mesmo se for ruim, ela deixa a parcela dela de contribuição. Então, o Otsoca deixou a parcela dele de contribuição, o Mersial também já deixou, entendeu? No passado, no passado ele já deixou a parcela dele de contribuição, e nós, se for com a permissão de Deus, e ganharmos a prefeitura, que nós estamos certes que a população de Grajaú irá querer, uma pessoa jovem, uma pessoa que quer mudança em Grajaú, uma pessoa que ama Grajaú, para dar continuidade no que é bom, para deixar Grajaú realmente continuar a ser conhecida como essa rica pérola do Maranhão, nós iremos dar nossa parcela de contribuição para a sociedade, e iremos fazer uma gestão junto com a população, para nós realmente atingirmos o que a população do Grajaú almeja. O que é que precisa para você ganhar uma política aqui em Grajaú? Precisa de grupos, ou você já tem grupo, ou depende mais da própria comunidade, da população? A política de Grajaú, a política de todo lugar, lógico que a pessoa tem de ter grupo, e nós temos o nosso grupo, o nosso grupo formado, entendeu? Nós também temos aí um bom relacionamento com todos os outros perecranidades de Grajaú, que eu posso frisar para a população grajaúense, e que Grajaú terá sim um candidato único, e lógico, eu estou trabalhando para ser o meu nome, até porque eu sou, tenho aí de vereador, sou de vereador de mandato, e quero contribuir ainda mais com a população de Grajaú. Nós iremos sim, ter um nome, a oposição, um nome, que esse nome, eu acredito que convenha ser o meu nome, para nós ganharmos a eleição, até porque eu sou Grajaúense, Nato, né, Val? Sou filho de Grajaú, estou com dois mandatos, como vereador, e quero contribuir ainda mais com a população grajaúense chegando lá no executivo municipal, por quê? Porque quando nós estamos no cargo de vereador, nós fazemos indicação, nós fazemos requerimento, aí, Val, prefeito, faz se quiser, se tiver boa vontade, se tiver a disponibilidade, às vezes tem até disponibilidade de recursos financeiros, mas não faz, porque às vezes não é o vereador aliado do seu grupo político, enfim, e quando nós estivermos lá na prefeitura, nós iremos olhar a Câmara por um igual, igual vem pregando lá na Câmara de Vereadores, pregando na política de Grajaú, tem que acabar com os partidarismos políticos, nós temos aí de pensar uma cabeça só, unificar, pensar o melhor para o povo de Grajaú, a população de Grajaú tem uma certeza, ela não quer baixaria, ela não quer que eu venha aqui na rádio para falar mal de A, de B, esculhambar, não quer nada disso, igual umas pessoas ainda fazem, ela quer o seguinte, que a gente traga a solução para os problemas que está acontecendo em nossa sociedade, isso eu tenho certeza, e essa solução irá acabar quando nós chegarmos à prefeitura e nós fazermos uma gestão aí voltada realmente para o povo de Grajaú e para os anseios da população grajaúense. Pois é, nós estamos falando de pré-candidatura, mas existe a possibilidade, né, e você, sendo prefeito, qual seria a prioridade, assim, essa é a prioridade para mim como prefeito de Grajaú? Oval, como prefeito de Grajaú, nós iremos investir na saúde, como eu já falei, até porque eu sou da área da saúde, é o carro-chefe aí, a população de Grajaú precisa, como iremos também investir na juventude, os jovens precisam, a infraestrutura do Grajaú precisa, olha, por exemplo, na infraestrutura nós estamos olhando aí como estão as ruas grajaúenses, são ruas esburacadas, precisa de mais água em Grajaú, o município de Grajaú, é um município ainda pobre na questão de água, os povoados precisam de cobertura de água potável, precisa, na própria cidade tem lugares que precisa melhorar o sistema de abastecimento de água, até mesmo levar o sistema de abastecimento de água, e na juventude, Val, que é uma grande parcela do eleitorado, uma parcela com a qual me identifico bem, tudo, até porque eu só tenho 37 anos, então praticamente ainda sou jovem também, nós precisamos contribuir com o jovem, fazendo como? Trazendo as grandes empresas para cá, para gerar emprego e renda, todo jovem quer trabalhar, qualificar os jovens, e também fazer a parte cultural, Val. Como é que seria a parte cultural para o jovem de Grajaú? Olha, aqui em Grajaú tem de ser retomado os festival de música, que era o FEMUG, festival de música grajaúense, tem de ter mais um festival aí na época do próprio verão, ali por exemplo, o Canecão é um local lindo para fazer um festival de verão de Grajaú e se tornar uma referência, vou dar um exemplo, em Barreirinhas, eles fazem um festival de jazz lá, todo ano e viram referência, várias pessoas, não só do Maranhão como do Brasil todo, vão para aquele festival, lá em Riachão, tem festival de rock, também, na beira do Rio, em Riachão, é na beira do Rio também e vem gente do Brasil todo, vem grandes bandas, vem tudo, então é isso que nós queremos, nós queremos dar também, a cultura faz parte, o lazer faz parte da administração pública e da gestão pública, tem de ter, porque o jovem precisa também, todos nós precisamos desse lazer também, então temos de investir para gerar emprego e renda, mas temos de levar também a cultura para os jovens grajauenses. Você anda muito, você conhece muito os jovens de Grajau, você foi eleito por jovem, você acha que aqui em Grajau tem talento para sair daqui um cantor do futuro? Lógico, aqui em Grajau... Por isso você vai investir nessa área? Por isso que nós vamos investir em Grajau, tem vários talentos musicais aí que nós conhecemos, tem outros a qual que não estão mais, nem mais entre a gente, como o próprio Vandas, que faleceu, mas foram talentos que ficaram aí, que poderiam estar hoje, era nível nacional, tocando, mas às vezes não tiveram oportunidade, Val, que precisa ter, o jovem precisa ter oportunidade, se não tiver oportunidade para o jovem, como é que ele vai se destacar, como é que ele vai aparecer? Temos vários cantores aqui, cantores de música sertaneja, de MPB, enfim, cada dia a juventude vai crescendo mais ainda, tem a parte de esporte também, que nós precisamos realmente investir no esporte, investir de verdade no esporte, levar mais quadras aí para os bairros, levar o esporte para o bairro, fortalecer nos bairros do esporte, porque se o esporte estiver fortalecido nos bairros e nos colégios, Grajau se tornará uma potência esportiva a nível estadual, e depois, quem sabe, até a nível nacional. Muito bem. Você falou de festival aqui, eu me interessei por essa área aí, falou também de festival beira do Rio, como tem em Balsas e Barra do Corda. Ali no Canecão, é um espaço que você disse que cabe um festival, o que você mudaria no Canecão? Val, eu chegando a ser prefeito de Grajau, eu vou falar aqui de um projeto, que não é faraão, que até existe, do meu primo Ribamar Alves, ele mandou, na época, um projeto desse, eu não sei como ficou, como é que está, a que ponto ficou, mas, aqui em Grajau, merece uma beira Rio, para além de, vai movimentar muito, a parte financeira, e vai embelezar ainda mais, aquela nossa ordem. com locais para poder venda de refrigerante, restaurantes, enfim, com calçadão para caminhada, população de Grajau, precisa onde a população de Grajau, o pessoal quer fazer caminhada, ou vai para a BR, que é muito perigoso, ou vai aí para esses loteamentos, que também não tem segurança, que é você fazendo caminhada, e carro, e carro, trafegando, além de que, também podemos viabilizar, junto com o Estado, a qual eu já até falei, isso com o governador, a própria, nossa amiga Simone, esteve na época, quando nós falamos com o governador, para trazer para Grajau, um parque mental, um parque mental, para também englobar, com área de caminhada, com área de recriação, com tudo isso, para a população grajauense. Você está falando, em termos de, de, uma beira Rio ali, ou você queria ligar, ligar o Caneca, uma ponte de madeira, é isso? Olha, eu acho que não só, a ponte de madeira, como nós temos condição, de fazer uma beira Rio, ligando, por exemplo, a região do Limoeiro, até a região ali da ABB, passando pelo Canecão, por todo, por toda essa extensão urbana, do Rio Grajaú, igual tem, em Balsas, igual tem Imperatriz, igual tem Bar do Cordo, enfim, o que é bom, tem que ser copiado, o que é bom, tem que ser copiado, tem que ser copiado, e trazer para a nossa cidade, não podemos ficar só, ah, vamos pensar nisso, e não chegar, alguém tem que chegar para fazer, essas grandes obras em Grajaú, para fazer esse desenvolvimento, que em Grajaú, tanto precisa, e tanto merece, por isso que ela tem o nome, de Rica Pérola do Maranhão. Muito bem, falando aqui, mais ou menos, novamente, no jovem, que você citou aí, grandes festivais, você falou que aqui pode ter cantores, aqui imbuídos aí, no meio dessa sociedade toda, e realmente tem, aqui nós já tivemos um festival de música inglesa também. Também, eu participei na época, como ouvinte, como espectador, lógico, eu não sou cantor, mas, então, eu estava comentando isso, há poucos dias atrás, com o Fabrício, um amigo nosso, que trabalha no Banco do Brasil, falando assim, e o Fabrício, quando você chegou aqui em Grajou, teve aquele festival, aquele último festival de músicas, músicas inglesas, de rock lá, que vocês foram tocar, você lembra? Falei, é Marquinhos, eu lembro, acabou, acabou esses festivais, o que é bom não pode acabar, tem de melhorar, nós temos de continuar, isso aí depois, de uma gestão do prefeito, entra outro, e dá continuidade no que é bom. Você acha que a sua campanha está, a sua pré-campanha está pegando força? Está sim, Val, nós temos nosso, nosso público realmente, é o público, grajauense, nós temos muita amizade, dentro da população grajauense, dentro de todas as classes, da população de grajauense, todos aqui, muita, a população grajauense, já me conhece, 95% da população de grajauense, realmente me conhece, e tem contato comigo, nós sempre estamos servindo, para a população, no que nós podemos servir, contribuindo, com o que nós podemos contribuir. Olha, o Ribamar, eu vou só destacar aqui rapidinho, porque o Ribamar, da Neolog, está acompanhando nós aqui, e também o Cheiro, da Banda Cheiro, está ouvindo você falando, a respeito desse projeto. Você está vendo aqui, que a live tem mais de mil, quase 3 mil pessoas, aqui na live, viu? Deve dar mais, né? Vamos lá. O Ribamar é uma das pessoas que ajudou, já muito a sociedade grajauense, com o serviço dele de internet, que ele trouxe para cá, para Grajaú, enfim, nós precisamos, realmente são dessas pessoas, que pensam para o futuro, que pensam bem, que queiram desenvolver, a nossa cidade de Grajaú, e o Cheiro, que você está falando, você está ouvindo lá, é o cantor, o Cheiro, tem uma família de músicos, entendeu? a qual, com certeza, se tivesse tido um apoio, da iniciativa pública, eles teriam chegado, a grande sucesso nacional, porque nós conhecemos, a sua família, conhecemos, o perfil dos músicos, da família dele, o perfil dele, que falta é isso, para Grajaú, que falta é incentivo, por parte do poder público, para poder Grajaú, realmente alavancar, estourar em todos os cenários, tanto na cultura, como os músicos, tanto na área da indústria, na área da pecuária, da área da agricultura, enfim, Grajaú tem muito a crescer ainda. Vamos lá, vereador, são perguntas, que a gente fez aqui, eu achei interessante, você falar nessa área jovem, porque, a juventude, se você não investir, nessa juventude mesmo, você está colocando ela, para o caminho errado, entendeu? Então, se você começar a investir, no esporte, no lazer, na cultura, você está colocando, esses jovens aí, no trilho, no trilho para o sucesso, parabéns a você, por essa atitude aí, gostei de ouvir isso aqui, na Rádio Cidade hoje, mas eu vou lhe perguntar mais alguma coisa aqui, nós estamos com uma entrevista aqui, e eu ouvi, na segunda-feira, parte dos vereadores reclamando, de projetos aprovados, e esses projetos não são executados, pelo executivo, você sabe que, se você, como você é pré-candidato, se você ganhar, uma campanha, política, você será o prefeito, e esses projetos, que estão, estão sendo reclamados agora, como que seria, executados, ou por que, que o prefeito, não está executando, eu já até falei isso, agora há pouco, não sei se você, você prestou, mas a pergunta não foi bem em cima disso aí, agora é em cima disso aqui, olha, o que que acontece, às vezes a gente faz algumas indicações, o executivo, ou por falta de recurso, ou por falta de querer, ou não faz indicação dos vereadores, eu chegando a ser prefeito, eu vou tratar os 15 vereadores por igual, entendeu, por igual, independente se é oposição, situação, nós iremos sim fazer as indicações dos vereadores, porque os vereadores vão, são aquele, o para-choque da sociedade, igual eu costumo falar no meu discurso, lá na, lá na Câmara de Vereadores, lá na sessão da Câmara, nós vereadores, somos o para-choque, da, da sociedade, da administração pública, nós que realmente sabemos, as demandas, nós que conhecemos as demandas, então os vereadores são as melhores pessoas, para levar para o executivo municipal, as demandas que o município precisa, entendeu, e executar, e dar o feedback, o retorno, o vereador, olha, vamos executar tal obra, está no nosso cronograma, será quando, será tudo, não deixar o vereador ir sem saber, o vereador faz, faz indicação, faz projeto, manda lá para o executivo, não tem nenhum retorno, para saber se foi pelo menos publicado, quando é projeto de lei, que é aprovado naquela casa, a gente, a gente fica sem, até sem saber, se o, se a prefeitura publicou o projeto de lei, para realmente saber, se está tendo validade. Você conhece o Grajou e o município? Conhecemos o Grajou como um todo, né, Val, já sou vereador de segundo mandato, a qual, tenho sempre de agradecer aqui, aos meus eleitores, a população, que votou em mim, a população que não votou, aqueles que criticam, os que criticam, nos dão mais força ainda, Val, para nós almejarmos os nossos objetivos, enfim, quero agradecer a toda a sociedade de Grajaú, que me deu esses dois mandatos, e tenho certeza que me dará o mandato de prefeito de Grajaú, até porque, Val, quando na vida, você recebe bênção, algo especial, do Senhor Jesus, é porque você tem de retribuir com a sociedade de Grajaú, e você já morava aqui em Grajaú, acho que você lembra, boa parte da população lembra, talvez não os jovens, quando eu tive aquele acidente, que eu tinha meados de 13, 14 anos, quando eu era jovem, entendeu, e fiquei entre a vida e a morte, passei 30 dias, não voltei, e consegui, hoje estou aqui, não tenho sequelas, graças a Deus, estou na sociedade de Grajaú, sou vereador pelo segundo mandato, tenho certeza que eu tenho algo a mais, que também o nosso Senhor Jesus, nos colocou na nossa vida, e esse algo a mais, é administrar a nossa prefeitura de Grajaú, para nós contribuirmos, ainda mais com a população grajaúense, essa população que tanto precisa, precisa de infraestrutura, de educação de qualidade, de saúde de qualidade, de lazer de qualidade, enfim, Grajaú realmente precisa aí, de tudo mais, do que já estamos. Pois é, nós estamos agora quase encerrando aqui, já falta só 10 minutos, para a gente terminar a entrevista, a entrevista, com perguntas bem respondidas também, a resposta foi muito boa, mas eu vou lhe perguntar mais alguma coisa aqui, para a gente poder fechar o programa, se você tivesse escolher, não, eu tenho certeza que eu vou ganhar para deputado, ou para o prefeito, qual você escolheria? Uau, eu quero ser prefeito, para contribuir com a sociedade de Grajaú, porque o deputado, é aquela mesma história do vereador, ele faz a indicação, faz os pedidos, faz os projetos de lei, aí se o governador, vai indicar, vai executar, se o prefeito vai executar, é outra história, então, eu quero ser prefeito de Grajaú, para eu contribuir com a sociedade de Grajaú, aqui nós temos gesso, aqui nós temos várias riquezas, aqui nós temos a produção de soja, e soja a gente sabe que é tratado no mercado internacional, o gesso também nós podemos começar a exportar aí, para o mercado internacional, enfim, nós temos sempre que pensar para o futuro, porque isso, é o que um gestor, jovem, novo, com uma vida dedicada já, para, para, o serviço público, que queira fazer. Pois é, para a gente fechar, vou fazer essa pergunta aqui, você vai me responder sobre educação, sobre investimentos, aqui no comércio local, como é que você está vendo aí a situação do empresariado em Grajaú, e a infraestrutura? Oval, a educação em Grajaú precisa melhorar cada dia mais, educação, eu acho que é o alicerce de tudo, quando você vai construir uma casa, primeiro faz o baldrame, e na vida da gente, eu acho que o baldrame é o alicerce, é a educação, então nós temos de ter educação de qualidade, quando uma cidade que tem educação de qualidade, as pessoas vão aumentar o nível de conhecimento, vão se formar, vão, enfim, chegar para o mercado de trabalho realmente preparada, para depender menos de serviços de emprego, de prefeitura, de empregos políticos, entendeu? Ela vai realmente estar preparada para o mercado de trabalho, quando uma cidade tem uma educação forte, pois, aqui nós já temos algumas faculdades, iremos melhorar as faculdades aí, atrás do governo federal, para melhorar a UFMA, do IFMA, da própria UEMA, enfim, trazer o que puder trazer, de faculdades para a Capagrajaú, para fortalecer o campo educacional, mas iremos fortalecer a educação básica, ensino médio, ensino fundamental, entendeu? Temos de fortalecer ela, fortalecer com merenda escolar de qualidade, com prédios de qualidade, com escolas de qualidade, com, por exemplo, escola com inclusão do esporte, com um ambiente salutar, com um ambiente bom, com salas climatizadas, enfim, precisamos fortalecer ainda mais, lembrando sempre do profissional da educação, que são os professores, são aqueles agentes dos colégios, enfim, de todos os profissionais que compõem o serviço de educação, iremos, sim, reforçar, fortalecer eles ainda mais, passando o que for de direito, quando tiver os aumentos do governo federal, trazendo programas de requalificação, vamos valorizar o profissional da educação, para poder, essa criança, para poder, a população, ter realmente uma educação de qualidade, que também não adianta, nós investimos só em prédio, tudo, e na hora nós não investimos no profissional da educação, nós iremos investir no profissional da educação, iremos investir na infraestrutura da educação, para poder, temos uma educação de qualidade, entendeu, colégio de tempo integral, se for possível, entendeu, o que for possível, para nós melhorarmos ainda, mais a educação de Grajaú, a infraestrutura, nós sabemos, como a infraestrutura, está na nossa cidade, as ruas todas esburacadas, sistema de abastecimento de água, precisando melhorar, sistema de esgoto, que não tem, enfim, iremos dar um upgrade, aí na cidade, iremos realmente colocar asfalto, na cidade, onde precisa, onde precisa recapiamento asfáltico, recapiar, tapa buracos, enfim, colocar pavimentação asfáltica nova, os bairros estão crescendo muito, crescendo aí, sem asfalto, como a Vila Tucum, entendeu, por exemplo, como no Quindeira, iremos colocar, levar a malha asfáltica, para esses bairros, e para o interior também, entendeu, aumentar as ruas asfaltadas, lá no Sabonete, no Alto Brasil, tem povoados aí, a margem aqui, da MA006, que necessita também, de ruas asfaltadas, como Veracruz, Zumburo Sul, enfim, nós temos de melhorar, a pavimentação asfáltica, de toda a cidade, e isso não é uma utopia, é uma realidade, entendeu, isso não é uma utopia, é a realidade, que nós iremos fazer, nós chegamos a, chegamos, chegando, tendo êxito, para a prefeitura, nós iremos fazer, tudo isso, e, mas, trabalhar sempre, continuamente, na saúde, entendeu, dar qualidade, aos serviços, já implantados na cidade, e aumentar, e expandir, outros serviços mais, como, Emodiális, como, Banco de Sangue, entendeu, que não tem aqui em Grajaú, a qual, quando eu fui secretário, eu fui atrás, para trazer, era uma política, do governo federal, algumas pessoas, não sabem, algumas pessoas, às vezes, criticam, alguns próprios políticos, falam, mas, na época, era um programa, do governo federal, que estava, parado, essa expansão, de bancos de sangue, entendeu, de Emonuclis, mas, nós iremos sim, sendo prefeito, fazer esse feedback, governo do estado, governo federal, trazer um banco de sangue, para cá, para Grajaú, e a nossa, tão sonhada, UTI, além do investimento, no esporte, investimento, no jovem, em Grajaúense. Certo. Aí, para a gente fechar por aqui, nós sabemos que tem, a tal pesquisa, para saber como é que está a aceitação de uma candidatura, se você não estiver bem em uma pesquisa, você vai continuar lutando? Paulo, eu acredito que nós vamos estar muito bem, até porque nós somos vereadores de mandato, nós estamos trabalhando, nós temos um grande público, que já nos acompanha, já quer ver isso, já quer ver novidade, meu celular, eu pegar aqui, toda hora chega mensagem de gente nova, de gente que não me acompanhou, falando assim, vereador, eu quero lhe acompanhar, Grajaú precisa realmente disso, precisa de alguém que queira mudar, alguém que ame Grajaú, alguém que conheça os problemas de Grajaú. E pesquisa, Val, eu acredito que haverá várias pesquisas, até o momento, certo, e haverá pesquisa com seriedade. Mas eu estou falando lá no final da pesquisa, lá no final, eu tenho certeza que o meu nome sairá o melhor de todos, por quê? Porque eu sei do serviço que eu estou trabalhando, e aí fica aquele, que a gente, fica aquele que todos eu acho que vão convergir para o melhor nome, e esse melhor nome será o do Marquinhos Jorge, por quê? Porque eu estou trabalhando para isso, eu estou visitando minhas bases, eu estou usando a sessão da Câmara, para divulgar o meu nome, para chegar, o que eu peço para a população de Grajaú, o que eu peço para os amigos aí, ouvintes aí da Rádio Cidade, hoje aqui nessa entrevista, é que divulgue o nome do vereador Marquinhos Jorge, que é pré-candidato a prefeito, porque às vezes tem pessoas que nem, que às vezes ficam sem saber, mas eu quero é isso, que vocês divulguem, não quero que amigos meus façam gastos, façam nada, nós temos a proposta para trazer para a população de Grajaú, e eu tenho certeza que a população de Grajaú, Oval, irá querer isso, é quem tem a proposta, quem seja realmente compromissado com o bem público. Tá certo, vamos passando daqui dois minutos, mas eu sei que você está sabendo dessa história que está rodando aí, o parecer favorável da CCJ, para unificar as eleições, o que muitos vereadores estão torcendo para que isso aconteça, mas você é pré-candidato, se acontecer. Oval, já eu tenho acompanhado via internet, via rede social e via televisão também, mas o Maia parece que já arquivou agora essa semana, já arquivou, porque na verdade eu sempre só via meus amigos, meus colegas, alguns até assim, com a ansiedade de querer que prorrogasse esses dois anos, mas o que acontece? É inconstitucional, Nós votamos, nós população, Marquinhos, o Val, todo mundo, nós votamos em uma eleição de quatro anos, então, se estender mais dois anos, seria inconstitucional, apesar dela ter passado na CCJ, mas foi isso que o presidente Maia alegou, a inconstitucionalidade por causa desse motivo, que nós votamos em uma eleição de quatro anos, agora, se o governo, se entrasse um projeto de lei lá na Câmara, para ter uma eleição tampão de dois anos, para depois igualar, era uma outra história, mas, por enquanto, já foi arquivada, haverá eleição ano que vem, eu acho que nós estamos aqui preparados, preparados para concorrer, e mais, concorrer contra quem for que tem de concorrer, se for o prefeito atual, se ele sair candidato à reeleição, se ele puder sair candidato, e for o desejo dele também, que às vezes, a pessoa pode, juridicamente, às vezes não quer, como foi o caso da época do ex-prefeito, da gestão 2013 a 2016, se ele sair candidato, se for o desejo dele, do prefeito atual, ele puder, ele for candidato, se nós formos ter para enfrentar ele, nós iremos enfrentar ele, e tenho certeza, você teria medo de disputar com o MESA, ou se você sair na frente? Não, igual estou falando, nós se for para enfrentar ele, nós teremos de enfrentar, e vamos ganhar a eleição, porque eu sei que a população do Grajaú, quer dias melhores, não quer continuar igual está, quer dias melhores, e nós estamos botando nosso nome, para a população grajaunense, para trazer esses dias melhores, para o povo de Grajaú. Ô rapaz, nosso tempo acabou aqui, eu não sei se você gostou da entrevista, mas eu gostei, o que você achou da nossa entrevista? Qual a nossa conversa? Achei nesse nosso bate-papo aqui, muito bom, isso é o que nós temos de fazer, a população de Grajaú tem de escutar, o que nós temos de propostas, para o povo grajaunense, e quais as nossas intenções, nós estamos na vida pública, não é para pensar em lado financeiro, para pensar em benefício próprio, nós estamos na vida pública, para contribuir com a sociedade grajaunense. Muito obrigado, eu quero dizer para você, que eu gostei da entrevista, nós fizemos várias entrevistas, me parece que você é o sexto, que nós estamos entrevistando, como pré-candidato aqui, eu vou esperar você aqui, mais vezes, espero que na reta final, a gente volte a entrevistar o amigo aqui, muito obrigado. Ok Val, quero lhe agradecer, quero agradecer a população de Grajaúense, que nos ouve através da rádio, quero falar que foi um prazer, estar novamente com você aqui, quero deixar meu recado, para a população de Grajaúense, o seguinte, meu povo de Grajaú, realmente vocês conhecem, quem é o vereador Marquinhos Jorge, que é o político, que já está com dois mandatos, que quer contribuir, ainda mais com a sociedade grajaú, se for com a permissão de Deus, e com a permissão de vocês, populares, eu irei sim, colocar o meu nome, à disposição da sociedade grajaú, irei ganhar, a prefeitura, irei contribuir, ainda mais, com o povo de Grajaú, até porque, Val, eu sou de Grajaú, minha família é Grajaúense, e não, eu não irei embora de Grajaú, sumir depois do mandato. Bom, tá aí então, aí gente, agradecer a audiência de todos vocês, vereador Marquinhos, pré-candidato, vice-presidente, da Câmara Municipal de Vereadores, sucesso na sua caminhada, viu? Obrigado, Val, obrigado a todos os Grajaúenses, bom dia. Um abraço. Ó, eu volto já já aí, daqui a pouquinho, a sexta-feira, nós vamos ter entrevista aqui, com o líder da banda Cheiro do Mará, o Cheiro do Mará, viu? Na sexta-feira, temos entrevista, entrevista aqui, de grande importância, porque nós estamos falando de pré-candidatos, olha aqui, a Rosângela Souza, ei Marquinhos, bairro Nova Grajaúche, tá precisando de asfaltamento, tal, tal, tem muita gente falando aqui, você pode acompanhar na live aí, viu Marquinhos, que essa live vai ficar disponível aí, pra você, muita gente querendo saber aquilo, se você pode fazer alguma coisa, pelas ruas dele, tá tudo aqui, tá tudo aqui na live, viu? Você pode responder pessoalmente. Um abraço Marquinhos, tá? Segura só um pouquinho, foi tirada a foto aí, já foi tirada? Então segura um pouquinho, que eu volto já já, intervalo rapidinho aqui na Rádio Cidade, eu volto já já, pra gente terminar aqui, de falar a respeito do que nós temos aqui na Rádio Cidade, até o meio dia, tá? Tem muita coisa ainda. Eu volto, o pessoal da live aí, aguarda um pouquinho, que eu vou voltar com outra live, porque essa live vai ficar disponível aí no YouTube, né? Senão ela fica muito grande, e depois não dá certo.